E foi este milagre que permitiu a canonização da Missionária da Caridade. A canonização da Santa Madre Teresa de Calcutá, realizada pelo Papa Francisco em 4 de setembro de 2016, se baseou no milagre obtido por um brasileiro que sofria de múltiplos tumores no cérebro. O homem, a quem aconteceu o milagre, tinha na época 35 anos de idade e estava em Lua de Mel quando teve de ser hospitalizado às pressas. No hospital, em Santos, ele foi diagnosticado com hidrocefalia e oito abscessos espalhados pelo cérebro. Durante a internação, sua esposa foi buscar ajuda espiritual com o Padre Almira Ferreira, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na cidade vizinha de São Vicente. O padre lhe deu a medalhinha da Madre Teresa de Calcutá, que a mulher colocou no travesseiro do marido no hospital, além de rezar pedindo a sua intercessão pela cura. Com o esposo inconsciente no centro cirúrgico, um dos médicos saiu para buscar um dreno. Nesse ínterim, o homem acordou, recuperou plenamente os sentidos e tomou café sozinho. A cirurgia, marcada para o dia seguinte, simplesmente foi cancelada. Além da medalhinha, o Padre Almira deu à família uma oração para que fosse rezada de maneira intensa à então beata Madre Teresa. Eles rezaram. Segundo seu testemunho, a Madre Teresa se tornou conforto e alento naquela longa jornada. Mas que oração foi essa que a família fez e que foi atendida, agraciando o jovem com o milagre da cura? Eis a oração. Beata Teresa de Calcutá, tu permitiste ao sedento amor de Jesus na cruz tornar-se uma chama viva dentro de ti. Chegaste a ser luz do seu amor para todos. Obtendo o coração de Jesus. Pedir aqui a graça. Ensina-me a deixar Jesus penetrar e possuir todo o meu ser, tão completamente que a minha vida também possa irradiar a sua luz e amor para os outros. Amém. Pedir aqui a graça.